Imagina, moleque. Caralho, papo reto. Não, eu. Eu vou dar uma... Estou apaixonada por você, papo reto. Eu quero muito dar uma chupada nesse teu pescoço, pra te deixar toda oriçada. Caralho! E como foi? Eu quero dar uma chupada no teu pescoço pra te deixar toda oriçada. Que ódio. Oriçada. Oriçada. Oriçada é mais pra baixo, entendeu? Lá embaixo. A tiçada já é mais no geral, como você falou. Quer dizer, a arrepiada é geral. Entendi. E a paisagem, será que a bússia... Que isso, é linda? Opa, calma aí, calma aí. Calma aí, velho legal. Velho legal. Calma aí, porra. Sou meio tímido. Quê? Qual foi do bronzeamento? Entendi nada. Sol e máquina. Nada do que vocês falaram até agora. Vocês são... Até do Rio, né? Aham. Já vi que vai rolar um bagulhinho mais pra frente aqui, hein? E você é da onde? Bangu, paizão. Caralho, da toquinha. Longe pra caramba aí da toquinha. Da toquinha não era pra reconhecedor. Não, eu moro em Caixinha, amor. Perto do sapo? Perto da mangueirinha. Já ficou falar? Óbvio, perto do corte 8. Vou brotar, vou brotar pra nós fazer um sexo gostoso. Fazer nenenzinhos. Porra! Brota! Brota que eu vou sentar gostoso. Ainda! Mas olha só. Tu não vai me envolver em merda aí, não, né? De tudo, de tudo. Sete em cima do meu carregador. Tá maluco, vou nada. Sem histórico, sem histórico. Mas eu moro em Caixinha, entendeu? Mas eu tô passando uns tempos aqui em campus. Tá, qual o bailezinho que nós vamos pegar então no final de semana? Vamos usar um lança. Vamos pegar o pagode do Tricolor. Vou levar a mesa, amiga. Essa aqui já foi a Lilith. Eita, Lilith é o nome dela? Vai rolar uma sacanagemzinha. Três ou só eu e tu? Tu parece ser meio héterozinha. Ela também topa. Então, Mac. Faz seguindo. Aí. Tu tem Instagram? Tudo respeito? Tenho. Cara, foda-se. Essa mina tá passando muita informação e ela ia ficar pelada já já, tá ligado? E ela parecesse uma mina maneira. Então, eu queria expô-la aqui pra vocês. Sacanagem. Lol, eu te odeio morra milhões de vezes, mu-qui-nhá. Caralho, vocês tão passando meinha. Não é possível. Se não tão, vamos começar agora, pô. Tá fazendo o quê? Meinha. Ainda não. Isso, cara esquisito. Ceremia de encontrar uma gatinha aqui pra tomar coroa, 40 anos, sair com ela, gravar e botar um stories. Oi. Ih, tá interessado no rosto bonito, perfeito? Quadrículo do lado. Também não queria, feia pra caralho. Oi. 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 Disposta a uma noite de loucuras? De loucuras. Muito amor, muito carinho. Muito carinho. Muita carícia. Muita carícia. Muita troca de amor. Muita troca de amor. Não gosto muito de toques físicos. A gente pode ter um toque de alma, se você quiser algo mais íntimo. Fazer um ritual junto. Ritual sexual. Com tecnologia. Ah, tá. É que o teu é só a distância. Ah, é que o teu é só a distância. Aí é foda a distância, eu não gosto muito não. Sou um cara meio reservado. Sou um cara meio reservado. Não, você não entendeu o que eu disse. Não, quer dizer se vai rolar um websexo. Quer dizer se vai rolar um websexo. Não, né? Gozofone? Gozofone? O que é isso? Falei tecnologia. Então. Então. Coisa que não tinha na época da minha avó. Não tinha na época da minha avó. Sexo via internet. Sexo via internet. Sem tocar. Sem tocar. Tô falando entorpecentes. Entendeu? Caralho, aí tu foi longe pra se... 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 Tu foi um sinônimo, hein? Papo reto. Papo reto. E passou longe também. Passou longe também. É porque quando a gente fala no grupo, a gente fala tecnologias. Pra não falar... Grupo de onde? Grupo de onde? Da rave. Que rave, garoto? Tu vai pra rave de onde? Vai pra rave de onde? Claro que vou. Qual foi a última rave que tu foi? Qual foi a última rave que tu foi? Semana Retrasada. No Nogás? No Nogás? Aham, em Pipa. Qual o nome? Qual o nome? Buggy Open Hair. E quem tocou? E quem tocou? Tocou Blaze, tocou Dark Hole, Alchem, Circle, parece que eu acho que é assim que você fala. Blaze é uma merda. Também acho, não gosto de farofa, mas o dele dá. É, mas eu não gosto muito do cidadão do rave não. O pessoal vai, porque o zão dos drogas é só um pessoal perdido na vida. Sem futuro. Eu só vou pra usar droga mesmo. É. Mais uma sem futuro aí. Mais uma sem futuro aí. É o que minha mãe diz sempre. É mesmo. E ela tá certa. E ela tá certa. É ela, moquinha. Que aluquinha, molequeiro. Tu vai pra rave. Tá maluco? Ei, caralho Porra, caralho Todo mundo pelado agora Todo mundo tirando a roupa agora Todo mundo Caralho Seu ridículo Filha da puta Cadê a bola aí, oi, moço? Mãe, mãe Cara filha da puta A sorte tá longe, rapaz Usa camisa polo, lerdão Usa camisa polo, lerdão Ah, vai de parola, sua mãe Ficou puto, ficou puto Foi ele que escapou, foi ele que escapou Ficou puto Moço, você parece o Vague Ah Você é youtuber, não é, moleque? Sou nada Vague, vague Deixa eu ficar bonito porque parece no vídeo Pra vocês ficarem bonitas é impossível Ah, mas se fuder, moleque Ih, falou que eu pareço o Vague Pode? Sou muito mais bonito que o Vague Poxa É porque eu ainda tô depressivo, tá ligado? Acabei de ter Terminei faz dois meses Que toca feia Eu te perguntei alguma coisa com essa teste de amolafacão gigante Não precisa perguntar, ela é muito feia Se fosse você, eu queimava Então tá, eu vou fazer uma posição aqui Tu vê se é da fêmea Tá bom Foi? Não é feia, não É horrorosa Calma aí, caralho Vou ficar bonito E agora? Tu gosta disso? Olha a grossura do meu pescoço Tu gosta de homem pescoçudo? Não Eu acho estranho Ah, então tu não gosta de homens de verdade Tu gosta de calango Mas você parece um troll Parece o quê? Um troll O que é isso? Procura Como é que escreve? Um troll, porra Ué, ela tava falando errado Eu pensei que ela tava falando, sei lá, alguma coisa Troll, alguma outra merda Tipo, personagem troll, tá ligado? Do Warcraft Cabeça de bode Eu trai um traficante Ele rapou minha cabeça Merecido Não tem graça E aí, amor? Oi, gatinha Thomas já sabe Que o ovo que tu quer tem cabelo A dele não Inclusive, eu tenho dois ovos Geral pelado agora Todo mundo pelado Tirando sutiã agora Todo mundo pelado Se tu mostrar Se tu mostrar a pomba Ai, que linda dançando Ai, Joi-Suna Joi-Suna gostou de mim Caralho, mano Tu é gato, velho Vai tomar no cu, pomba Vai desfoder Não tira a blusa, não, velho Senão não vai apaixonar Que gato que eu sou todo acabado Tô cara de cansado Tô cara de cansado Não tira essa toca não Senão vai me apaixonar mais Você é careca também? Eu duvido Eu duvido Tu é calvo? Eu tenho cara de calvo Eu tenho cara de calvo Pode Pode Se beleza fosse crime Vocês seriam inocentes Tu ia preso Se beleza fosse crime Muita calva Essa aqui tem o cabelo Igual um bonete Ele não ri Aí Eu vou tirar vocês do interior do Acre E vou trazer pra cidade grande Nós não mora no Acre Nós é de Brasília Minha merda Minha merda Calma aí, vocês tem quantos anos? Vocês tem quantos anos? Trinta Quarenta Cinquenta Ó, eu tenho dezessete Ela tem Dezoito Dezoito Ela tem dezenove E o namorado dela tem Fala, corno Aí Isso Já vou mostrar de corno Que é tatuagem Qual a chance? De quê? De eu cair com o Mucolol Ai, eu amo Ai, eu não gosto assim De mulheres que me conhecem Porque vem fáceis Elas são interesseiras Fácil? Sim, interesseiras Já vem de cartas, cara Sai de fora Ih, qual foi? Ih, qual foi? Essa acompanha live, filho Ela tá acompanhando direitinho Say what you want My dick, my penis You want my penis, my big My big Nossa, eu sei que nem gostei Eu tenho milho no TikTok Quê? Eu tenho milho no TikTok Isso É sério E como é que Mas eu faço o conteúdo Só no Brasil, só, filha Como é que tu me conhece? Tá metendo louco Tenho amigos brasileiros E tu é Ah, um pouco Tu é da Espanha? México México? Caralho Lásticas Sempre quis conhecer uma mexicana Tem quantos anos? Na moral De 17 Ah, e a foda mexicana Porra Tá maluco? Ai, teu pai tem algum associamento com o cartel? Padra? Teu pai é do cartel? De Medellín? Alguma porra assim? Ah, então não é nada interessante E o sonho é três vezes Oi? Oi O que é isso, cara? Ai, tu parece aquela mina Tu parece aquela mina que ganhou o prêmio Nobel da Paz O que eu falaria pra um jovem que quer ser rico? Ter dinheiro? Ser milionário? Cara, aprende a ganhar dinheiro na internet É isso Somente A gente tá num boom Você pode usar o seu celular pra poder ganhar dinheiro E se você quiser dar os primeiros passos Eu tenho um treinamento de R$19,90 Que em sete dias você já tá vendendo Ganhando dinheiro Clica aí e bora E aí E aí E aí Obrigado.